Oi, eu soube, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessas pessoas, estou aqui de volta com mais um vídeo E galera, dessa vez, trazendo aqui pro canal a atualização do nosso querido Adam de VampireCraft Mano, esse Adam aqui atualizou novamente e agora sim, mano, como vocês viram aí no último review que eu trouxe O review completo, caso você não tenha visto, mano, tá passando um cardzinho aí, lá você vai aprender a mexer em todo o Adam Mas primeiro eu recomendo que você assista este vídeo aqui, porque foi corrigido um bug que eu mostrei lá Que não tava dando pra se transformar, assim, na verdade, dava dando pra se transformar, mas não tava dando pra upar o level do vampiro Então, foi corrigido esse bug aqui, o criador colocou uma nova forma e eu só vou mostrar aqui, beleza? Mas depois desse vídeo, caso você queira saber mais sobre o mod, ou melhor, saber tudo sobre o Adam, né? Você vai lá nesse videozinho que vai tá super top lá pra vocês, ensinando tudo certinho E no final desse vídeo eu vou tá ensinando vocês a como baixarem aí, beleza? Já que tem muita gente que não tá sabendo baixar o Adam Então, mano, chega de enrolação e bora aqui já tirar da versão terceira pessoa E mostrar pra vocês o que veio de novo nessa versão E mostrar também como se transformar em vampiro No caso, o pau, o level dele E se você é novo aqui no canal, velho, deixa seu like e se inscreve aí no canal Que a gente tá quase chegando em 50 mil inscritos, mano Sério, muito obrigado a todo mundo que apoiou o canal essa semana, mano Vamos lá, continuar com esse apoio magnífico que vocês estão dando Vai ajudar demais o canal aqui, já tá pegando mais força ainda, mano Bora lá, a meta é ser o maior youtuber do mundo, mano E eu sei que com a ajuda de vocês a gente consegue Ok, mano, já tirei aqui da visão terceira pessoa E é o seguinte, deixa eu separadinho aqui pra gente Aqui, se eu conseguir abrir o baú, muito obrigado Baúzinho aqui Primeiro vocês vão precisar dessa ordem de itens aqui, mano Não essa, essa aqui é só pra curar o vampirismo mesmo Mas ok, você vai precisar desses quatro itens aqui Caso vocês queiram saber como conseguir esses itens Tá lá no tutorialzinho completo Então bora aqui, mano Agora, antigamente você precisava do coração de villager Mas como o coração de villager estava bugado aí, mano O criador decidiu mudar pra pedra da lua Então tá igual o level 2 do lobisomem aqui Que também é com a pedra da lua Mas enfim Você vai fazer essa mesa de ritual aqui, beleza Com crafting aí e tal Tem na crafting table Então não precisam se preocupar muito com isso Então beleza Você vai vir aqui e colocar o vampiro O dente de vampiro Eu tava clicando no light dos blocos aqui, não tava dando Mas ok, virei um vampiro level 1, velho Por incrível que apareceu ainda não Comecei a pegar fogo Ah não, eu tô com o chapéuzinho Eu tinha preparado, rapaz Se tirar o chapéuzinho aqui A gente começa a pegar fogo Se liga só É bem tenso, bem tenso, bem tenso Parece foguinho passada Que falou que o chapéu já já ele para Aí, prontinho, parou Nem demorou muito E agora com a pedra da lua Você vem aqui e prontinho Eu sou um vampiro level 2 Depois vem com um dente de ouro E como vocês podem ver Vai aumentando os efeitos aqui do nosso lado A cada level que a gente passa E depois de derrotar a rainha vampira aqui Você vai poder ser um vampiro level 4 E se tornar aí o seu famoso rei vampiro, mano Agora que a gente tá poderoso, irmão Tá poderoso Eu sou, sim, um vampiro aqui Que usa o colar de alho Porque assim, mano Foi adicionado nessa versão aqui Nova, velho Os colares de alho Ou os alhos, né, na verdade E o colar de alho Mas enfim, mano Bora tomar aqui agora a poçãozinha aqui De cura do vampirismo E eu acho que eu já tomei Já tomei a poçãozinha do vampirismo Os efeitos já já somem aí Eu já não sou mais um vampiro Ok Vocês conseguem esses alhos aqui Novos, mano Com troca de um villagers, beleza E tem uma coisa muito legal aqui Com esse colar de alho O legal dele é que Quando você tá perto de um vampiro Usando esse colar Esse vampiro ele não te ataca Então vamos procurar aqui um vampiro Nessa floresta negra Mano, inclusive O tamanho das florestas negras aqui Aumentaram demais Ai, tá tentando um lobisomem aqui já, mano Ai, ai Ai, sai Sai, sai, sai Sai, capeta Socorro Coisa ruim Mano Essa floresta é muito perigosa Sério, ela é muito perigosa Mas enfim Vou colocar aqui no criativo Então Pra gente tá pegando Esse ovo de vampiro Prontinho, mano Peguei o ovo do vampiro aqui E se liga só, velho Olha só A gente tá aqui Na frente dele aqui No survival E ele não ataca a gente Então, tipo Aí eu bato nele Ele vem, tá ligado Mas Se você não bater nele Tá super tranquilo Usando o colar, tá ligado Sai daqui Vai Vai me matar Sou apenas um humano comum Não tão comum assim Porque eu ainda tô com alguns efeitos Aqui do poder do vampiro, né Mas Vai passar já O zumbizinho me matou O zumbi usa chapéu E Olha só Não me atacou Igual da última vez Então tá de boa, tá ligado Mas é isso aí, mano Bora agora aqui Mostrar pra vocês Quem não viu ainda Como se transformar em um lobisomem A gente vem aqui na mesa De ritual Mesma mesa Clica aqui com a lua Da lua minguante, né, mano A maldição da lua Vem aqui com a pedra da lua Lua cheia Cadê aqui? Lua cheia E agora aqui A lua vermelha Lua de sangue E prontinho, mano E olha só O lobisomem alfa Ele tá aqui com um efeito Bem legal aqui de vida E a gente fica aí Com esses quatro coraçõezinhos De ouro Então, bora Aí, matamos o vampiro rapidão Muito da hora Muito da hora E também a gente tem aqui Esse super efeito aqui Super força Que também foi adicionado No menu aqui do lobisomem Mas, mano É isso aí Não tem mais muita coisa de nova Corrigiram muitos bugs E adicionaram esses alhos Nessa versão Então, agora sim Tá dando pra vocês jogarem No survival Bem de bolinha E é isso aí, mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E tamo junto, meu parceiro Mano, acho que eu vou começar Uma série aqui com esse Adam Porque ele tá muito legal E vou deixar também O canal do criador Aí na descrição Caso vocês queiram Ir lá no canal dele Dar uma força E também Pra vocês estarem dando Ideias aí De modelagens e tal Caso algum modelador Se interesse por ajudar Ele iniciado, mano Tenta lá oferecer ajuda Ele não pediu nada Mas, né Quem sabe aí A gente consegue Tá dando uma upada Aí nas models Dos lobisomens E dos vampiros Ia ser muito legal Se a gente somar Sem vampiro Aparecesse a modelzinha De 3D de dente, né E modificação de olhos Também Esse nosso Adam Ia ficar perfeito Mas, então É isso aí, mano Muito obrigado Seu vídeo até aqui E valeu, valeu E free stream E galera Estamos aqui No tutorial Pra quem não sabe Baixar este Adam Então, bora lá Meu parceiro Bom Quando você clicar Aí no link do download Que tá na descrição Do vídeo, velho Você vai ser redirecionado Pra esta página Que chama MCPDL Beleza Nesta página aqui Você vai tá descendo Aqui Até achar A palavrinha Downloads Ela fica lá embaixo Depois de todas As imagens E tutorial aqui Do Adam Depois dessas explicações Aqui Então, você vai descendo Até você achar Esta palavra Downloads Então, bora lá Caçando aqui Descendo Eu não vou nem cortar Essa parte do vídeo, mano Porque realmente Tem gente que não sabe ler Né Então Vamos tá mostrando Aqui pra vocês Aqui está, mano Olha só O criador Tá deixando Até um tutorialzinho De instalação O cara É da hora Mas enfim Olha só Aqui embaixo Tá escrito Downloads Como vocês podem ver E tem essa Downloads link 1 Em verde Como vocês podem ver Essa versão está funcionando Na 1.17.50 A versão 1.17 do Minecraft Saiu aí pra gente jogar Então, bora clicar aqui Downloads E tá carregando aqui O link Você vai ser redirecionado Pra esta página aqui Então, você clica nessa frasezinha verde De novo Clicando na frasezinha verde Você vai ser redirecionado Pro link Retise Que eu já ensinei Muitas vezes aqui no canal A como passar por esse link Mas aparentemente As pessoas tem preguiça De ver os vídeos Então, bora lá de novo Não sou um robô Cliquei Não sou um robô Ali Marca lá Que você não é um robô Se você não for um robô Se você é um robô Você não vai conseguir Passar pelo link Fica a dica Então, você vai clicar Nessa quadradinho preto Escrito Free Access With ADS Beleza? Clicando nesse Free Access Você vai subir aqui E clicar nesse Discovery Interesting Article Esse quadradinho aqui Que tem a faixazinha Laranja E um quadradinho na frente Então, clica nele aqui Tem umas setinhas aí Pra vocês verem, mano Então, é isso aí Depois Vai aparecer essas Essas anúncios aqui Você clica no xizinho preto E espera os segundinhos Que pedir pra esperar aí Então, passou os segundinhos Clica no xizinho laranja Prontinho Você passou pelo anúncio Agora é só clicar em Continue aqui embaixo E é isso daí, meu parceiro Vamos esperar aí Pra ver pra onde vai mandar nós Mandou a gente Mandou a gente pro MediaFi Perfeito, né não? Bom, você vai ser mandado aqui Pra esse lugarzinho Que tem uma pastinha Você vai clicar aqui Em cima dessa pastinha Ou em cima do número aí 33.1 Que vai mandar pra cá Aqui a informação é o seguinte Você vai ter a opção De baixar Ou MCADOM Ou em versão ZIP Fica a escolha de vocês Tem tutorial aqui no canal De como fazer a instalação Dos dois também Inclusive Tá aí na descrição Tá escrito Tutorial de como baixar E instalar ADOMS.mod Tá lá É só ver o vídeo Não tem dificuldade Mas então, bora lá Ó, vou clicar aqui No primeiro aqui Que é o MCADOM Que instala direto Pro Minecraft Normalmente Pra quem joga no Windows 10 Essa tipo de instalação MCADOM aqui Às vezes buga Então recomendo o ZIP Tá lá no tutorial Não vou ensinar não Então, tá aqui Cliquei nele aqui Bora Clica de novo Clica duas vezes em cima dele Prontinho Mandou pro Mediafire Você baixa o ADOM Olha só que bonito Tá baixando Tá baixando Tá baixando Prontinho Ó só Fazendo download do arquivo Espera aí Só esperar Só espera Baixou Prontinho Clica em abrir Vai perguntar Abrir com o que Meu filho Pergunta Abrir com o Minecraft Vai jogar no que? Vai jogar no H Eu vou jogar no Minecraft Então clica lá Abrir com o Minecraft Vai abrir aqui o Minecraft E vai instalar direto o ADOM Quer ver? Espera aí um pouquinho Talvez essa parte eu corte Ou não também Se quiser vai ficar assistindo aí Até entrar no meu Minecraft Meu celular é ruim Tá ruim pelo menos Tá pesado Ele demora Pra usar limpeza no celular Na moralzinha mesmo Enquanto isso mano Deixa o like aí Se inscreve no canal Na moralzinha mesmo Chega em 50 mil inscritos Tamo quase Tamo 44 ponto alguma coisa Quatro Quatro Seiscento eu acho Quatro, quarenta e cinco Será que a gente tem que quarenta e cinco hoje? Se você se inscrever A gente chega Então ó Instalado com sucesso Gido Portação bem sucedida Ou seja Tá aqui no Minecraft Agora é só você instalar aí Fazer uma instalaçãozinha normal Ó só Que bonito Vem aqui em recursos Recursos globais Só vou desativar Ignora essa parte Vou desativar o Zadon Que tá aqui Porque meu Minecraft tá pesando Porque eu tenho o Zadon muito pesado Instalado ele Prontinho Aí já deu até E ela tá aqui ó Vampirecraft Clica em ativar Clica no lado aí Clica em ativar Vai dar esse incompatível Não Não é incompatível Considerou até na 1.17 Então Ignora essa parte Beleza Ignora aqui E você vai instalar no mundo Porque alguns addons da 1.17 Tá dando esse bug aí Mas ele funciona perfeitamente Quando você instala no mundo Beleza Então vamos criar aqui um mundo Pra gente jogar nesse addon Vamos lá Criar mundo Vem aqui Pacote textura Aqui Ativar a Vampirecraft Instalou já Colocou até o pacote comportamento De uma vez Aí você vem aqui Em jogo E Clica aqui Nessas todos os experimentos Aqui ó Ativa tudo Todas essas alavanquinhas Ativadas E prontinho Mano Não tem mais segredo Olha só Vou desativar aqui Pra ninguém entrar no meu mundo E Bonito Agora é só entrar no mundo Que vai dar perfeitamente O addon Sem segredo Sem dificuldade É só fazer isso É só seguir o tutorial Passei pro criativo Vou mostrar O addon Olha só Viu Tá tudo aqui ó Tudo bonito Tudo bonito E pimpom Olha só Essa espada Maravilha Linda Olha só Esse chapéu Chapéus Chapéus Coloca o chapéu Aí pronto Coloquei o chapéu Olha só Viu Tá tudo funcionando É isso Até o próximo vídeo Beijinhos